Meus irmãos, só pra cabrar de concluir o vídeo, por que o justo sofre? Então Asaf, quando ele observa que estava fora do santuário de Deus, aí ele vê a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Aleluia! Oh glória! Asaf, quando ele observa isso, ele volta a entrar no santuário de Deus. Ele começa a enxergar as coisas espirituais de Deus. Aí ele vê a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa pra você. Não tenha inveja da prosperidade do ímpio. Não saia fora do santuário de Deus. Continua no santuário de Deus. Você tem provação, você tem luta, mas você pode ter certeza de uma coisa. Oh glória! A vitória é certa e o céu nos espera. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso! Meu Deus, nesta manhã eu oro pela vida do meu irmão. Eu oro pela vida da minha irmã, Pai. Em nome de Jesus eu peço a proteção sobre a vida deles. Meu Deus, livra eles de todo o laço do inimigo. Livra eles de todo o mal. Livra eles de todo tipo de enfermidade. Livra eles, Pai, em nome de Jesus, Papai querido, de todo o mal. Abençoa o lar deles. Abençoa a casa. Abençoa esta família, meu Deus. Abençoa os filhos. Papai querido, se tiver alguém ouvindo esta oração, que está passando por momentos difíceis, que está com depressão, que está angustiada, que está triste, meu Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro a esta pessoa e derruba por terra, Pai, toda tristeza, toda angústia, toda depressão. Pai, o Teu nome tem poder para curar. O Senhor é médico dos médicos. Para o Senhor não existe nada impossível, Pai. Papai querido, ainda eu oro. Abençoa os Teus filhos, Papai querido, abençoando a vida espiritual, fortalecendo a cada dia, para que eles possam estar firmes no santuário de Deus, adorando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, sendo obediente à Tua Palavra, Pai. Papai querido, em nome de Jesus, eu não conheço esta irmã, eu não conheço este irmão, eu não conheço esta família, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é uniciente, unipresente, unipotente. Meu Deus, em nome de Jesus, Papai querido, como profeta do Senhor, como servo do Senhor, eu profetizo a vitória do meu irmão, eu profetizo a vitória da minha irmã, eu profetizo a vitória desta família, no Teu nome, Jesus. É o Senhor que manda, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, a vitória dos meus irmãos. Amém.